Fala aí galerinha tudo bom aqui quem vos fala é gabriel furigo de bom para mais um vídeo desse excelentíssimo canal e hoje a gente vocês devem ter uma ideia pelo título e vamos lá o que interessa algumas coisas que eu queria botar para fora só botei aqui a imagem do asa para vocês terem a imagem do asa ok e vamos lá então o que acontece a gente vai falar sobre amizade hoje, amizade é um bagulho muito complicado porque existem várias categorias de amizade e com o tempo você vai aprendendo o que são amigos e o que são amigos esse é o meu ponto de vista, por favor não leve em consideração todos os tipos de amigos, é apenas o meu ver ao meu ver existe amigos e existe amigos, vamos lá então, vamos explicar isso aí bom, existe dois tipos de amigos na minha opinião, o amigo que está com você por interesse onde você traga algum benefício, no momento que você gere algum benefício para a pessoa existe amizade, quando não há benefícios mas sim há hombridade, cumplicidade aí existe amizade, ok, eu passei por uma situação um tempo atrás onde eu era útil por o meu pc ficasse ligado o tempo todo, eu poderia logar quantas contas eu quisesse, entendeu então existia a amizade com certas pessoas, onde eu poderia deixar a conta dessa pessoa logada, ok e por eu deixar essa pessoa logada eu era considerado amigo, entendeu ou quando eu botava cash em altos valores, entendeu e também existiam vários amigos para lhe ajudar no momento que você joga free, joga free, ok, você não depende de ninguém até porque você depende apenas do seu esforço e quando você depende apenas do seu esforço tudo o que você faz é em pró do seu personagem, ok, até porque é a sua diversão então você compartilha esses momentos de diversão com outras pessoas e quando essas outras pessoas compartilham dessa mesma diversão com você existe uma amizade boa, ok agora, quando você compartilha da sua diversão onde você é útil para uma outra pessoa sendo ela cash ou não, isso não é amizade, entendeu isso é apenas uma pessoa querendo desfrutar dos seus benefícios pode parecer meio confuso, mas é, vou tentar explicar isso de uma forma mais simples, ok você é um produtor de maçãs, ok suas maçãs vendem bem, entendeu suas maçãs são gostosas logo, você terá muitos amigos porque, ou você terá amigos que vão trocar ideias, informações sobre como produzir essa maçã melhor ou pessoas para olhar para você parabéns cara, você está fazendo sucesso na sua produção de maçã como também haverão amigos que falam assim não cara, olha só, suas maçãs são ótimas, entendeu ó, eu tenho uma loja de tortas de maçã o que você acha de a gente ser amigo, entendeu e aí você fornece as melhores maçãs e aí eu produzo as melhores tortas então, esse é um amigo com benefício, entendeu então, deixa de ser uma amizade por complicidade e companheirismo para ser uma amizade apenas de benefícios então, coloque-se isso na cabeça de vocês se você é cacher dentro do asa de cristal ou dentro de qualquer jogo saiba como ler as pessoas, ok saber quem está ali pelo seu cache e quem está ali por você ser uma pessoa maneira, entendeu e aí com o tempo você acaba percebendo que algumas pessoas estão não lhe usando, ok é, mas é mais, acho que é bem isso mesmo entendeu estão lhe usando e não estão ali porque realmente gostam de você então, pequeno grupo de amigos, ok eu vou estar sempre tentando produzir mais vídeos para o canal tá ok sem benefício, se vocês quisessem se inscrevam se vocês quiserem, vocês não se inscrevam se vocês só quiserem ouvir eu falar com essa minha voz maravilhosa ou não quiserem ouvir essa minha voz maravilhosa simplesmente deixam seu like ou deixam seu dislike, ok essa é uma ideia que eu tinha que dar algumas pessoas vão achar que é para elas mas na verdade não é, ok mas enfim bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal a nossa meta de 300 inscritos até o final do ano deixam seu like se vocês gostaram deixam seu dislike se vocês não gostaram e comentem comentem me xinguem me elogiem me adorem façam o que vocês quiserem ok mas comentem um grande beijo partiu fui